Por que nós vamos às ruas no dia 20 de abertura? Por que nós somos pela democracia? Nós somos pelo respeito à vontade popular. E mais, nós estamos defendendo um projeto político que incluiu milhões de brasileiros, que fez avançar a luta do povo brasileiro por melhores condições de vida e mais do que isso, afirmou o momento do nosso desenvolvimento nacional. Isso nós não vamos esquecer. Nós temos memória. Por isso precisamos fazer esse debate de ideias. Conquistar cada um e cada uma brasileiro na perspectiva de a gente resistir a qualquer retrocesso e garantir mais conquistas. Mas com isso, só com o povo na rua. Firme na luta. Conto com vocês lá. Dia 20 é dia de luta. Dia em defesa da democracia, do mandato da presidenta Dilma e um projeto histórico que nós começamos em 2003. Eu conto contigo, estaremos juntos nas ruas do Brasil a favor do nosso país. Um grande abraço. Não se esqueça. Dia 20 é dia de luta. Eu quero aqui, através desse vídeo, fazer uma convocatória. Chamar todos e a todas para que no dia 20 de agosto possamos ocupar as ruas de todo o Brasil. Essas passeatas serão importantes, porque essas passeatas, elas defendem a democracia, o ensino público, as políticas públicas que tiraram mais de 20 milhões de brasileiros da miséria, os investimentos em infraestrutura, a soberania nacional, o maior papel de protagonismo no Brasil e no mundo. E é contra tudo isso que a direita agora se levanta e tenta atacar. Atacar a presidenta Dilma, atacar o ex-presidente Lula, fazer com que o Brasil sofra mais um golpe. Talvez não aquele golpe de 64, com canhões nas ruas, mas um golpe branco, para inviabilizar esse que foi um grande avanço que o povo brasileiro conquistou. As duras penas, quando elegeu Lula e elegeu Dilma. É preciso ir às ruas, para garantir democracia, para evitar qualquer tentativa de golpe e também para dizer que se muito vale o que já foi feito, mais vale o que será. E nós queremos que o Brasil ande cada vez mais para frente. Um grande abraço e todos nas ruas no dia 20 de agosto. Eu queria me dirigir à juventude brasileira. Fazer um chamado a todos e todas vocês a se mobilizar e a participar no dia 20 de agosto de todas as mobilizações Brasil afora, em defesa da democracia, contra o golpismo e por um outro ajuste fiscal, que os ricos paguem pela crise. Pela taxação das grandes fortunas, pela taxação das heranças, contra os cortes de verbas na educação, por mais investimentos sociais, contra a redução da maioridade penal, contra a intolerância religiosa, contra a intolerância política, contra e pelo combate à homofobia, contra a LGBTfobia. Enfim, mobilizar a juventude brasileira contra essa onda conservadora que tem se levantado. Dia 20 é um dia de ocupar as ruas. Vem com a gente. Você que defende a democracia, que é contra o golpe do Estado, que é contra a ditadura, que sofreu na pele os mais de 20 anos de ditadura no Brasil, que fez um atraso, fez uma exclusão social brutal. Você também se manifeste no dia 20, dê a sua manifestação, faça sua participação ativa na defesa das conquistas sociais de um Brasil mais justo, de um Brasil para todos. O PCdoB convida você para um grande ato que acontecerá no dia 20 de agosto, às 14 horas, na Praça da Piedade. A elite conservadora brasileira planeja um golpe que visa interromper a legalidade democrática, acabar com as conquistas sociais dos últimos anos e privatizar a Petrobras. Não aceitamos mais golpes contra o povo. Venha para a rua. O Brasil, ele enfrenta crise, ele enfrenta conflitos, ele enfrenta desesperança, mas ele sempre renasce, porque a sociedade brasileira é isso, quer mudar, quer avançar. Por isso, nós estaremos no dia 20, agora, de agosto, para defender o mandato da presidente Dilma, defender o seu voto e defender também que avance nas mudanças, que os trabalhadores conquistem mais direitos, que nós não tenhamos que pagar pela crise econômica que não foi gerada pelo Brasil, foi gerada pelos grandes países que se iniciou nos Estados Unidos. Mas vamos continuar nas ruas, defendendo a democracia, o mandato da presidente, o voto de cada um e, sobretudo, mais direitos, mais avanços, mais conquistas.